É esse louvor que eu vou cantar agora, é um louvor realizado na minha vida, né? É um louvor que me deu a libertação, né? Pra quem eu era, né? E hoje o que eu sou? Na vida que Jesus me colocou, eu agradeço em primeiro lugar, sempre a Ele por ter me tirado da vida que eu vivia. Eu estava no poço, lá no fundinho do poço, meu irmão. Mas Jesus me deu a salvação, foi lá e me tirou e me colocou aqui. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a minha porta de saída. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a minha porta de saída. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Não conhecia Ele, não vivia com Ele. Mas Ele me libertou do mundo, o mundo me tirou para nunca mais voltar. Hoje a minha vida é dEle, tudo o que faço é pra Ele. Me tornei um adorador, nas mãos do meu Senhor. Venha pra Jesus, pra você também ser um vencedor. Levante sua mão, meu irmão, e glorifique o nome de Senhor. Declare pra Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, minha porta de saída. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Não conhecia Ele, não vivia com Ele. Não conhecia Ele, não vivia com Ele. Mas Ele me libertou do mundo, me tirou para nunca mais voltar. Hoje minha vida é dEle, tudo o que faço é pra Ele. Me tornei um adorador, nas mãos do meu Senhor. Sou mais que vencedor. Me tornei um adorador, nas mãos do meu Senhor. Vencedor, sou mais que vencedor. Vencedor, vencedor. E essa música que eu vou cantar agora, esse louvor lindo e maravilhoso. Jesus me deu um motivo de agradecer a Ele por tudo que Ele fez na minha vida, né? E da minha família, que Deus possa abençoar poderosamente. Solte a batéria, meu Deus. Jesus é meu amigo Me tirou do perigo Ele está comigo Para onde eu vou Ele abriu as portas Oh glória Da minha salvação Ele está comigo Jesus Cristo me deu o perdão E via numa sala Muita escura e fria Mas Ele me falou Que o choro pode durar uma noite Mas pela manhã vem a alegria Jesus Obrigado por me amar Jesus Obrigado por me aceitar Jesus Eu quero te pedir perdão Jesus Obrigado por me aceitar Jesus E via muito triste Conve o tentador Mas eu lido a palavra Foi aí que me libertou Perdoou Perdoou todos os meus pecados Me livrou da vida de escravo Hoje eu vivo na luz Estou seguindo a Jesus 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 Obrigado por me amar Jesus Obrigado por me aceitar Jesus Eu quero te pedir perdão Jesus Obrigado por minha salvação E via como escravo Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Mas eu lido a palavra Foi aí que me libertou Perdoou todos os meus pecados Me livrou da vida de escravo Hoje eu vivo na luz Estou seguindo a Jesus Jesus Obrigado por me aceitar Jesus Obrigado por me aceitar Jesus Eu quero te pedir perdão Jesus Obrigado por minha salvação Jesus Obrigado por me amar Jesus Obrigado por me aceitar Jesus Eu quero te pedir perdão Jesus Obrigado por me aceitar Jesus Obrigado por me aceitar Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória Pertence ao nosso Deus Jesus Cristo Nome forte e poderoso Nome forte e poderoso Seu nome é maravilhoso Que me livrou Que me livrou da perdição Quando Ele fala Glória a Deus A igreja estremece O inimigo desaparece Pois tem poder em suas mãos Pois tem poder em suas mãos Ele é poderoso É maravilhoso É Jesus de Nazaré Exclusivo Exclusivo Ele é Abra o seu coração Se entregue a Cristo Meu irmão Sabe por quê? Porque foi Jesus Porque foi Jesus Que se doou naquela cruz Foi pra te salvar Dos pecados Liberta Ele é o meu Redentor Fez tudo isso Por amor Que me deu a salvação Que me deu a salvação Que quebrantou meu coração Obrigado Jesus Por me dar a vida Por me dar a vida de volta Oh glória Obrigado por me dar esse louvor Tão lindo que o Senhor me deu Porque tudo aqui é pra glorificar O teu nome meu Pai Só Ele é o caminho A verdade e a vida Ele tem um nome Ele tem um nome Nome forte e poderoso Seu nome é maravilhoso Se entregue meu filho Que me livrou da perdição Quando Ele fala Quando Ele fala Toda igreja estremece E o inimigo desaparece Pois tem poder em suas mãos Ele é poderoso Ele é poderoso É maravilhoso É Jesus de Nazaré Exclusivo Ele é Abra o seu coração meu irmão Se entregue a Cristo meu irmão Porque foi Jesus Porque foi Jesus Que se doou naquela cruz Foi pra te salvar Dos pecados Dos pecados libertar Ele é o meu Redentor Ele é o meu Redentor Fez tudo isso por amor Que me deu a salvação E quebrantou meu coração E quebrantou meu coração E quebrantou meu coração Porque foi Jesus Que se doou naquela cruz Foi pra te salvar Foi pra te salvar Dos pecados libertar Ele é o meu Redentor Ele é o meu Redentor Fez tudo isso por amor Que me deu a salvação E quebrantou meu coração Que quebrantou meu coração Eu tô aqui pra cantar comigo O meu enviado, filho amado Hoje sou feliz, depois que me converti Não sei de caminhar num mundo errado Jesus voltou de vez a minha vida Só Ele é amor na saída Se queres ser feliz, aceite a Jesus Só Ele pode mudar a tua história Conte para Ele os teus problemas E Ele é a porta pra vitória É só dar um passo Aceite Jesus Cristo para sempre Estás em perigo Eu sei que você não é inocente Fui maltratado O mundo me jogou pra todo lado Mas Jesus Cristo me deu a vida E hoje eu sou salvo E hoje eu sou feliz Depois que me converti Cansei de caminhar num mundo errado Jesus Cristo mudou e fez a minha vida Só Ele é a única saída Bacana Se querem ser feliz, aceite a Jesus Só Ele é a única saída Só Ele pode mudar a tua história Hoje para Ele é a única saída Hoje para Ele o teu problema E Ele é a porta pra vitória É só dar um passo É só dar um passo Aceite Jesus Cristo para sempre Estás em perigo Eu sei que você não é inocente Eu sei que você não é inocente Fui maltratado O mundo me jogou pra todo lado Eu sei que você não é inocente A Jesus Cristo me deu a vida E hoje eu sou salvo Hoje sou feliz E hoje eu sou feliz